Vem de novo o Flamengo, a torcida vai juro, opa, caneta do Bruno Henrique, é falta! Falta, e acho que vai sair primeiro o cartão amarelo e sai, cartão amarelo, com quatro minutos de jogo, hein? Primeiro cartão amarelo sai na partida, por esta falta aí em cima do Bruno Henrique, acabou puxando ali, acho que era o Malon. É o Malon, o Malon faz a falta ali. Arrascaeta, levantamento na área, tirou de cabeça lá, bate no Fabrício Bruno. No jogo de Palmeiras e Fortaleza, bom passe da Arrascaeta para o Bruno Henrique, cruzamento, ela bate na marcação, bate na marcação do Júlio César, escanteio para o Flamengo. Olha o passe, corte a marcação, tem a sobra, Cebolinha bateu, cruzada, a bola vai para fora! Bate colocado o Everton, Cebolinha, bola buscando o ângulo, ó, bola viajada para fora, assustando o goleiro Júri aí, Jameli. É, uma bola típica, né, de Cebolinha, já fez vários gols, assim. Faz a finta, dentro do lado, tocou para trás, Felipe Receveiro, bateu de primeira no travessão! Ela volta na direita, o primeiro susto do América. Ela volta mais atrás, tentando o passe infiltrado do Lucas Cal, tentando buscar na direita o Daniel Borges, chega, faz o corte do América, tentando fazer o carrinho, o Gerson na volta de novo, na frente, pegou de primeira na trave! Martini chuta de fora, na carimba, a trave de novo! Vai para fora, é, tiram de meta para o Flamengo. O América, Lucas Cal, vai ajeitar para o chute! Passa à direita! É a quarta finalização do América! Passa em número de finalizações do time do América, ó! Bola venenosa, passou à direita do goleiro. Na esquerda, Felipe Acevedo, ele tentou um chute, desviu! Rossi! Teve desvio, meio que sem querer, no meio do caminho. Quase, quase engano o goleiro Rossi. Ele mesmo assim conseguiu desviar, ó! Ela bateu no Mastriani, o Rossi conseguiu dar um tapinha. Saiu dela, tocou de lado com o Pedro, dominou, bateu para o gol! Bateu para fora! Com desvio! Arbitragem sinaliza, escanteio para o Flamengo. É, escanteio para o Flamengo, ó! Que reposição de bola do Rossi, hein! Ele faz ali a bola, bate direitinho lá na frente, no ponto futuro! Bolinha evita a saída, tentou, matou, cabra se não abracação, ganhou! Faz a vida, bateu para o gol, travado no meio do caminho! Ela volta de novo, Matheusinho, recomeça na intermediária. Bola atrás com o Léo Pereira, com o Ayrton Lucas. Ele olha para a área, cruzamento, desvio de cabeça! Gol! Do Flamengo! Everton Cebolinha, camisa 11, o nome da... Comimento de expectativa, de profunda ansiedade. Começam as emoções do segundo tempo, da Eric Pulgar, chamando o Bruno. Consegue o domínio, arrasca a Eta de primeira! Jory faz a defesa, arrasca na sequência. E temos o último toque do Marlon. Último toque do Marlon, dois minutos. Tem jogada de linha de fundo, cruzamento travado. Último para o Henrique, na entrada da grande área, o ataque é perigoso. Pedro, cara, a cara, bateu! Gol! É do Flamengo! Pedro! Pedro, o artilheiro do ano! Pedro! O centroavante levanta a torcida mais uma vez em Uberlândia, em todo o Brasil. Veja o ataque do Flamengo. Bruno Henrique, arrasca a Eta dentro da grande área, o cruzamento na direção do Pedro, tirando o Daniel. Navado no meio do caminho, tem o rebote. Pedro, dominou, tentou o giro, bateu para o gol. Teve desvio, sobrou. Gerson, carregou, tocou para trás, dominou, bateu de primeira em cima da linha, tira! Que sufoco, hein? Break! Vem a cobrança do Cebolinha! Encheu demais o pé na bola. Treinador do Flamengo, Everton Ribeiro, batida na bola. Falhou Jory. O Nathson, 28 pontos, jogando fora de casa, 17 vitórias. Em oito jogos, tem a batida para o gol, Jory! Batida do Pedro de fora, Jory defende com os pés. Bola vai para fora, hein? Esse todo mundo aí que reformou os estádios para a Copa. Everton Ribeiro, bola com o Pedro, pelo meio, tocou atirado o Cebolinha. Faz a finta, carrega a bola, cruzamento, golaço! Gol! Laço! Everton Ribeiro para o Flamengo! Jogadaça do Flamengo! Pedro para o Cebolinha, Cebolinha para o Everton Ribeiro de letra! Bola para o fundo do gol do América! Everton Ribeiro! Que golaço! Que golaço! Eu falo, craque é outra coisa! Boa! 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 Boa noite.